Fala aí galera, vamos para mais uma questão de vetores e essa questão também usa o conceito de deslocamento vetorial. Ela diz o seguinte, um caminhoneiro efetou duas entregas de mercadorias e para isso seguiu o itinerário indicado pelos vetores de deslocamento D1 e D2 ilustrados na figura. Para a primeira entrega ele deslocou-se 10 km e para a segunda entrega percorreu uma distância de 6 km. Tudo isso está ilustrado na figura também. Ao final da segunda entrega a distância a que o caminhoneiro se encontra do ponto de partida é, então ele quer saber, não a distância total que ele percorre mas a distância que ele está do ponto de partida. Então o que ele quer saber é o seu deslocamento vetorial do início para o final. Então ele partiu desse ponto e terminou nesse. Então essa é a distância que a gente está tentando descobrir. Certo? Como que a gente pode descobrir essa distância? É para o seguinte, o que você tem de fato é um somatório vetorial do vetor D1 com vetor D2 que vai obter como resposta o vetor D que é o vetor deslocamento no final das contas. Para você fazer essa soma vetorial desses dois vetores tem algumas maneiras. Você pode decompor vetores por exemplo, mas aqui eu acho que o melhor caminho é utilizar a lei dos cossenos. Para isso você tem que saber qual é o ângulo entre os vetores que estão sendo somados, no caso D1 e D2. O que eu sei é que o vetor D1 com a direção horizontal ele faz 90 graus. O vetor D2 com a direção horizontal faz 30 graus. Ou seja, entre eles para fechar também 90 graus tem que ter 60 graus. Então o que você tem é uma soma vetorial do vetor D1 com o vetor D2, um saindo da extremidade do outro, fazendo um ângulo de 60 graus entre eles. Nesse tipo de caso, para você utilizar a lei dos cossenos, você vai utilizar da seguinte maneira. A soma desses vetores ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro vetor, mais o quadrado do segundo, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo entre os dois. O somatório vetorial representa o meu deslocamento. O primeiro vetor tem uma intensidade de 10 km, o segundo de 6, ou seja, menos duas vezes o primeiro, vezes 10, vezes o segundo, que é 6, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é 60 graus. No caso aqui, o que eu tenho é o cosseno de 60, ele vale 1 sobre 2, ele vale 1,5. Simplificando as coisas, como é que ficaria? 10 ao quadrado dá 100. 6 ao quadrado dá 36. Essa conta final, o 2 que está multiplicando aqui, pode cortar com 2 dividindo e sobrou menos 10 vezes 6, onde isso daqui tudo, no final, vai dar menos 60. Então a conta que você tem para resolver aí, o deslocamento ao quadrado é igual a 100 mais 36 menos 60. A ordem que você vai fazer essa conta não importa, né? Então eu vou começar com os das extremidades. 100 menos 60 dá 40, mais 36 dá 76. E para você finalizar o teu problema, para descobrir a distância, como ela está ao quadrado na equação, você tem que tirar a raiz quadrada de toda a equação, ou seja, ela sai do quadrado, mas do outro lado você tem que tirar a raiz de 76, que não é uma raiz muito bonitinha, mas você tem como fatorar para melhorar isso. Então vamos lá. 76, vamos fatorar ele. A gente chama isso de fatorar por números primos, né? Que a gente vai escolher um número primo de cada vez que seja múltiplo dele e vai dividindo, né? O primeiro número primo é 2. E o 76, ele é divisível por 2. Então vamos lá. 2. 76 por 2, ele vai dar 38. Lembra? 7 por 2, mais próximo é 3, que vai dar 6 e resta 1. 1 com 6, 16, dividido por 2, 8. O 38, ele continua sendo múltiplo do 2, então eu posso dividir novamente por 2. 3 por 2 dá 1 e resta 1. Baixou 8, 18, que por 2 dá 9. Sendo que 19, ele é um número primo. Então você não tem muito o que fazer, ele só pode ser dividido por ele mesmo. Então acabou a nossa fatoração assim. A ideia para você tirar de uma raiz quadrada é sempre juntar pares dos números que foram fatorados aqui. Então no caso 2, eu tenho ele duas vezes, ou seja, eu tenho ele ao quadrado. O 19, eu tenho uma vez só, não tem muito o que fazer. Aí você volta para cá e substitui dentro da sua raiz. Já que o 76, ele é igual a 2 ao quadrado vezes 19. Sendo que dessa maneira, o 2, como ele está ao quadrado dentro da raiz, ele pode sair da raiz. Mas o 19 permanece lá. Então fica 2 raiz de 19 quilômetros. E se você observar, essa resposta na alternativa, sim. E se você vê. E se você vê. E se você vê. E se você vê.